O Galego, ele tentou contra a vida da sua companheira. Essas foram as informações que chegaram até a central de atendimento Copom. Estava indo para casa, eu estou sabendo agora que eu fui encontrado lá, me pegaram lá no meio do caminho. Você está separado da sua companheira, Galego? Estou sabendo, estou chegando agora em casa. E agora onde? Bambu. Do lado Bambu? É, lá no meu sítio lá. O nome da sua companheira? A que eu estava vivendo agora é a Suzane. Tem algum relacionamento com ela ou não? Estava com cinco anos, estava chegando em casa e quando me abordaram lá, eu pensei que era um assalto. A polícia ia te assaltar? Pensei. A polícia ia te assaltar? Rapaz, estou te falando, eu encostando. Para, para, para. Foi? Eu nunca me imaginava isso. Nunca. Não agrediu ela não? Jamais. Nós tivemos a informação que o Galego, o Anderson Silva, estaria drogado ou alcoolizado. E com isso mesmo, foi até a residência lá da mãe da esposa dele. Agrediu a esposa, agrediu a sogra, agrediu o cunhado de posse de uma arma de fogo. Então, com isso, desde o início da manhã até o presente momento, as nossas equipes estavam empenhadas em tentar localizar o Galego para poder fazer a apresentação do mesmo. E o brilhante trabalho da nossa equipe, do Esquadrão Águia, conseguiram encontrá-lo quando estava chegando em sua residência lá no povoado Bambu. Fizemos a prisão do mesmo e a condução para a delegacia. E evitando um crime de feminicídio, né, Tenente? Porque ele poderia até executar a sua companheira. Positivo mesmo, né, a informação que a gente tinha, que eles estavam de posse de arma de fogo, né, e a todo momento querendo encontrar de novo a esposa e podendo causar um crime mais grave.